Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação em geral. Falta de educação em geral. É preciso ter estômago. Agora... Não é da imprensa especificamente? Não, não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Do futebol, do que envolve tudo à volta do futebol. Um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite, a emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal, pode ser normal para eles, eu já percebi que aqui é um bocadinho normal, é um bocadinho cultural. É cultural, é a casa do caramba, velho. Ô, Sheik, não é possível, cara, eu estou revoltado com esse cara. Ô, Sheik, ele usou o termo esse arrogante de falar, precisa ter estômago. Pô, precisa ter estômago, Sheik. É para ver um treinador que fala que não vai dirigir clube nenhum porque a sogra está doente e três dias depois o cara está no outro clube. Sendo que antes tinha foto dele na praia, ali curtindo o Rio de Janeiro. O que passa dos limites, Vitor Pereira, o que passa dos limites é a sua arrogância. Você é um cara ingrato, ingrato, porque aqui no Brasil você foi recebido muito bem por todos. E se você foi criticado é porque você não fez um bom trabalho no Corinthians, isso está claro, os números mostram isso. No Flamengo você foi um desastre, um desastre. E a parte que talvez você tenha saído aí chateadinho, sabe qual é? É que você inventou uma história cabeludíssima, Vitor Pereira. Você colocou a sua sogra, um membro da sua família, podendo falar simplesmente a verdade. Você iludiu lá o corintiano, que não sei porque também estava gostando do seu trabalho. Eu não sei como você conseguiu fazer isso, mas você iludiu o corintiano, falando que embora, que não ia renovar o contrato, que sua sogra estava com um problema. O que não dá para ter estômago, cidadão. É isso, meu filho. Isso não dá para ter estômago. Você inventar uma mentira para assinar um contrato com outro clube. Quando, na verdade, bonitão, você era só falar a verdade. Olha, o Flamengo lá me ofereceu mais. A possibilidade lá é de contratações de acho, de jogadores que vão fazer a diferença. Isso sim, ô Vitor Pereira, é que não dá para aguentar. Isso que é difícil ter estômago. E o Brasil, não é nada disso que o senhor falou não, viu? Aqui nós recebemos o senhor e sua família, Vitor Pereira. Família essa, que o senhor aí inventou uma história cabeluda, tá? Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara.